Hoje no vídeo vamos falar sobre o Cobogó, elemento decorativo muito utilizado na arquitetura brasileira. Vamos contar sobre sua história, características e como utilizá-lo na sua construção e decoração. Você sabia que essa é uma invenção brasileira? O Cobogó foi criado no Brasil, na cidade de Recife, no início do século XX, no ano de 1929. Ele foi desenvolvido por dois comerciantes e um engenheiro, Amadeu Coimbra, Ernest Bockmann e Antônio de Góes. O nome Cobogó é uma junção dos sobrenomes dos três criadores. A princípio, ele foi criado para resolver um problema que era muito comum nas construções daquela época, a necessidade de iluminação e ventilação sem perder a privacidade. Pois as construções brasileiras naquela época eram em sua maioria feitas com paredes maciças, o que deixava os cômodos da casa escuros, quentes e sem circulação de ar. A criação do Cobogó teve como inspiração os muxarabes, elementos vazados de origem árabe, com tramas pequenas, feito de madeira. Por isso, ele é uma peça vazada e normalmente é feita de cerâmica, concreto ou cimento, que permite a passagem de luz e ar, ao mesmo tempo em que cria uma barreira visual, dando privacidade para o ambiente. Com o passar dos anos, o Cobogó se tornou um elemento muito utilizado na arquitetura moderna e decoração brasileira, ganhando diferentes formas, cores e tamanhos. Olha que interessante essa parede de Cobogó. Hoje em dia, existem diversas formas criativas para se utilizar um Cobogó. Pode ser em fachadas, paredes internas, jardins verticais, entre outros. O mais usual é na divisão de ambientes externos e internos. A separação de ambientes internos é uma dessas formas, ou até mesmo a divisão entre mesmos ambientes, gerando áreas mais íntimas, aconchegantes, por meio do bloqueio visual. Uma das vantagens do Cobogó é a sua versatilidade. Na decoração, ele pode ser utilizado em diferentes estilos, desde o industrial até o rústico, em residências e até mesmo para áreas comerciais. O seu custo também é bastante variável. Você pode encontrar modelos mais simples de até R$ 1,50 no valor unitário, chegando até R$ 90 nos modelos com design diferenciado e maior qualidade de acabamento. Os tamanhos também variam, partindo de 19 por 19 centímetros, chegando até 40 por 40 centímetros. E em relação ao acabamento, podemos encontrar desde modelos rústicos em cerâmica crua, até peças esmaltadas ou acetinadas. Além disso, o Cobogó permite a criação de diferentes efeitos de luz e sombras, dando um toque especial no ambiente. Devido a sua grande variedade, é importante saber escolher o modelo e a cor do Cobogó, que combine com o estilo da decoração-construção. Também é necessário atentar-se aos cuidados e informações importantes quando se deseja utilizar os Cobogós. É importante ter em mente que ele não é indicado para ambientes externos com muita umidade, pois pode sofrer danos com o tempo. Certos modelos de Cobogó podem acumular poeira e até mesmo mofo. Portanto, realize limpezas periódicas, tanto internamente quanto na parte externa. Em climas frios, o cuidado com o uso do elemento deve ser maior. É provável que o elemento não obtenha o resultado esperado nesses climas. Como os Cobogós reduzem a luminosidade, o posicionamento correto é crucial. Em alguns casos, podemos optar por vazios maiores, mantendo o conceito e aumentando a taxa de iluminação. No caso de uma reutilização, é necessário a remoção com extremo cuidado. Muitas peças são frágeis e podem sofrer ruptura quando desconectadas da argamassa. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. E não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acharam do Cobogó. Vocês já conheciam? Já utilizaram esse elemento decorativo? Pretendem utilizar na sua construção ou decoração? E se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Entre e fique à vontade. Aqui a casa é sua.